Música Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Página 19, Oração de Suplica Ardente aos Santos Anjos Deus onitrino, onipotente e eterno Antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos Prostramos-nos diante de vós e vos adoramos Pai, Filho e Espírito Santo Bendito e louvado sejais por toda a eternidade Que todos os anjos e homens por vós criados Vos adorem, vos amem e vos sirvam Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal E vós, Maria, Rainha de todos os anjos Aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos E apresentai-as junto do trono do Altíssimo Vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças Afim de obtermos graça, salvação e auxílio Amém Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos Para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos Vindem de preça, socorremos Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vindem de preça, socorremos Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vindem de preça, socorremos Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vindem de preça, socorremos Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vindem de preça, socorremos Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Vinde depressa, socorremos Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Vinde depressa, socorremos nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra vinde depressa, socorrei nós vos suplicamos em nome nós vos suplicamos em nome de Maria, vossa Rainha e Senhora vinde depressa, socorrei nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança vinde depressa, socorrei nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade vinde depressa, socorrei nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus vinde depressa, socorrei Nós vos suplicamos Protegei-nos com o vosso escuro Nós vos suplicamos Defendei-nos com a vossa espada Nós vos suplicamos Iluminai-nos com a vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria Nós vos suplicamos Guardai-nos no coração de Maria Nós vos suplicamos Confiai-nos às mãos de Maria Nós vos suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida O coração aberto de nosso Senhor Nós vos suplicamos Guiai-nos com segurança A casa do Pai Celestial Nós todos vós nove coros Dos espíritos bem-aventurados Vinde depressa socorre-nos Vós nossos companheiros especiais A nós dados por Deus Vinde depressa socorre-nos Insistentemente vos suplicamos Vinde depressa socorre-nos O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei Foi derramado por nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde depressa socorre-nos O coração de nosso Senhor e Rei Bate por amor de nós pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde depressa socorre-nos Para subsistirmos perante o tribunal de Deus São Gabriel Arcanjo Vós anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Abriu os nossos ouvidos também A suaves exortações e chamadas Do coração amoroso de nosso Senhor Nós vos suplicamos Nós vos suplicamos que fiquem sempre diante do nosso olhar Para compreendermos bem a palavra de Deus A seguirmos e obedecemos E assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós Ajudai-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes De modo a que o Senhor quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo Vós flecha de amor e remédio do amor de Deus Nós vos suplicamos Feri o nosso coração Com o amor ardente de Deus E nunca deixeis que esta ferida sare Para que também no dia a dia Permaneçamos sempre no caminho do amor E tudo vençamos através do amor Socorrei-nos vós nossos irmãos grandes e santos Que conosco servis diante de Deus Defendei-nos de nós próprios Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e avareza Da nossa inveja e desconfiança Da nossa avidez de fartura Bem-estar e estima pública Desatai de nós as algemas do pecado E do apego às coisas terrenas Tirai dos nossos olhos as vendas Que nós mesmos nos pusemos Para não precisarmos ver a miséria Ao nosso redor E permanecemos assim Sossegados numa contemplação E compaixão de nós mesmos Cravai no nosso coração O aguilhão da santa inquietude por Deus Para que não cessemos de procurá-lo Com ânsia, contrição e amor Contemplai o sangue de nosso Senhor Derramado por nossa causa Contemplai as lágrimas da vossa rainha Choradas por nossa causa Contemplai em nós a imagem de Deus Que ele por amor imprimiu em nossa alma E agora está desfigurada por nossos pecados Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus Adorá-lo, amá-lo e serví-lo Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas Que disfarçadamente nos envolvem e afligem Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca E um dia nos reunamos todos jubilosos Auxiliai-nos na eterna bem-aventurança Ao santíssimo e diviníssimo sacramento Meu Deus eu creio Adoro, espero e amo-vos E peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus eu creio Adoro, espero e amo-vos E peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus eu creio Adoro, espero e amo-vos E peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Estamos aqui reunidos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Coloque as suas intenções para este rosário Neste dia tão especial A Nossa Senhora Dedicado a ela Nós queremos Colocar de forma especial A Santa Igreja Que o Senhor santifique a tua igreja nesse dia Rezamos pelo Papa Francisco Pelos bispos do mundo inteiro Sacerdotes do mundo inteiro Diáconos Aproveito aqui para já orar Pelo Frei Fernando Que hoje vai estar recebendo a sua ordenação diaconal Obrigado Senhor por este Frei que chega ao diaconato Em breve ao sacerdócio Que o Senhor possa lhe dar toda a graça que ele precisa Para corresponder a este teu chamado Rezamos pelos seminaristas Rezamos pelos religiosos Consagrados 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 Fundadores Rezamos Senhor pelo fim da guerra De forma especial rezamos pela Ucrânia Rezamos pela Rússia Rezamos por Israel Rezamos pela Palestina Pedimos a paz para o mundo Em tantos lugares que estão em guerra Rezamos por Israel Rezamos Senhor pelas famílias Estão atacadas no mundo de hoje Para que o Senhor Fortaleça cada família Rezamos Rezo Senhor pelos carmelitas Mensageiros do Espírito Santo Meus irmãos Pelas minhas irmãs Que inclusive estão aqui hoje Rezando conosco Rezamos por todas as irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo Rezo pela nossa Madre Fundadora Madre Maria José do Espírito Santo Rezo Senhor por todos aqueles Que estão fazendo esta quaresma Para que o Senhor derrame Graças que todos precisam Rezamos pedindo mais vocações Santas vocações Rezamos pelas almas do purgatório Rezamos Senhor pelas necessidades do nosso Brasil Rezamos pelo nosso Brasil De forma especial peço Jesus Que não avancem na nossa nação Leis contra a vida Que favorecem A retirada de crianças No ventre de suas mães Que favorecem Os vícios como a droga Que essas leis não avancem na nossa nação Obrigado Jesus Te agradeço pelo alvará Que o Senhor nos deu Para a construção do convento E te pedimos a graça De realizar Como tu queres Esta construção Esta obra Obrigado por todos aqueles que ajudam Por todos aqueles que já começaram a ajudar Que o Senhor possa abençoar cada um Amém Bom dia meu irmão Minha irmã Bom dia Que alegria estar aqui Sábado 4 e 8 da manhã Já tem muita gente pontual aqui Quero acolher você que está no Facebook Mais de 9 mil pessoas Você que está no Instagram Mais de 18 mil pessoas Você que está conosco pelo canal do Youtube Mais de 147 mil pessoas Seja muito bem-vindo Já somos mais de 177 mil pessoas Neste momento de oração Quero acolher você que nos há Que está acompanhando pela TV Canção Nova Seja muito bem-vindo Acolhe todos que estão aqui no estúdio Tanto aqui na frente das câmeras Como os que estão atrás das câmeras Sejam todos muito bem-vindos Quero acolher o Tiago Seja bem-vindo Tiago Bom dia Frei Bom dia Benícia Sou bem São Frei Deus abençoe Queremos acolher os irmãos que estão aqui Eles mesmos vão se apresentar Agora irmãos e irmãs E hoje um dos nossos convidados São as irmãs Carmelitas Alegria ter elas aqui Eles mesmos vão se apresentar Bom dia Sou o postulante Igor E é uma alegria estar aqui mais uma vez Para rezar o Santo Rosário com vocês Deus abençoe Bom dia Sou o postulante Samuel E é uma alegria estar aqui Rezando o Santo Rosário Possamos entrar na intimidade divina Bom dia Eu sou a Edilene Sou postulante Carmelita Mensageira Do Espírito Santo É uma grande alegria Também estar aqui com vocês Nesta manhã Bom dia povo de Deus Bom dia a todos Eu sou a irmã Daiane Também é uma alegria estar aqui Na presença de Jesus Para rezarmos juntos E recebermos as graças Que desde toda a eternidade Deus preparou para nós Então sejam todos bem-vindos Irmã Daiane Seja muito bem-vinda As irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo Sejam todas bem-vindas Nós vamos então hoje Você pode abrir o teu itinerário Quaresmal Nós hoje estamos Dia 16 de março 28º dia Minha gente Já está acabando Faltam só Com hoje Falta só 12 dias Para tudo acabar Nós queremos então Orar Na página 180 Com frases da encíclica Familiares Consórcio De João Paulo II Então vai ser muito especial O rosário de hoje ainda Essa semana inteira foi sobre a família Terminamos hoje Meditações para a família Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Um Pai Nosso com três Avemarias Em honra Santíssima Trindade Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel, a Virgem Maria. João Paulo II disse, O núcleo íntimo no matrimônio realiza-se de maneira verdadeira humana, verdadeiramente humana, somente se é parte integral do amor com a qual o homem e a mulher se empenham totalmente um para o outro até a morte. Olha que bonito, matrimônio é pacto de amor. E o que é amor? É doação um para o outro até a morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. A encíclica diz, por consequência, a sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos, não é, em absoluto, algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana. Que bonito isso, né? O homem e a mulher, eles se doam um ao outro. Como é importante o homem ser verdadeiramente homem, a mulher ser verdadeiramente mulher para poderem se doar um ao outro, não somente de forma biológica. Hoje, para o mundo, a relação sexual se tornou um consórcio, um comércio. Pura mente biológico, mas é uma entrega do núcleo íntimo da pessoa, é uma entrega de alma. É uma entrega de alma. Então, quando vocês estiverem juntos, você que é casado, se lembre disso. Não é uma entrega puramente biológica, é uma entrega de alma, que deve ser feita com profundo amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. João Paulo II disse, a fidelidade põe na insegurança a instituição matrimonial, em relação ao subjetivismo e relativismo. Fala participante da sabedoria criadora. Gente, olha que coisa linda, né? Quando Deus pede para que marido e mulher sejam fiéis um ao outro até a morte, o que está acontecendo? Deus está trazendo segurança para essa família. Porque que segurança que haveria se... Ah, daqui a pouco a gente já se separa. Que segurança que haveria para a família? Que segurança que haveria para a mulher? Que segurança que haveria para o homem? Que segurança haveria para os filhos? No mundo tudo é subjetivo e no mundo tudo é relativo. Então a gente vai fazendo as coisas até que a gente está se dando bem, até que seja conveniente para um e para outro. Mas olha, Deus fez algo sagrado. E ele colocou como promessa a fidelidade. Tanto é que o padre pergunta para o casal, vocês prometem fidelidade um ao outro por toda a vida? Isso é muito sério. Então que você que é casado, entenda que a fidelidade que Deus pediu para você é para trazer segurança ao teu lar. É para trazer segurança à tua família. Dá-nos, Senhor, o dom da fidelidade. Nas pequenas coisas. E só é fiel nas grandes coisas quem também é fiel nas pequenas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. O amor entre o homem e a mulher no matrimônio e de forma derivada e ampla, o amor entre os membros da mesma família, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre parentes e familiares, é animado e impelido por um dinamismo interior e incessante, que conduz a família a uma comunhão sempre mais profunda e intensa, fundamento e alma da comunidade conjugal e familiar. E nós queremos te pedir, Senhor, neste mistério, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, que o Senhor faça crescer um amor puro, um amor verdadeiro dentro de cada um de nós. Para que nós, Senhor, possamos ser famílias, segundo o teu coração, famílias que amam verdadeiramente. Que o Senhor, o teu amor seja o que vai unir os esposos, os filhos com seus pais e também os seus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. São João Paulo II disse, O matrimônio e a família estão interiormente ordenados a complementarem-se em Cristo e têm necessidade da sua graça para serem curados das feridas do pecado e conduzidos ao seu princípio, isto é, ao conhecimento pleno e a realização integral dos designos de Deus. Meus irmãos, olha que coisa espetacular que o Papa está nos ensinando. O matrimônio, mas não só o matrimônio, a família. Você tem família? Tem família. E o matrimônio e a família estão interiormente ordenados a complementarem-se em Cristo. Ou seja, o que o Papa está querendo dizer? Não é assim, você casa e já é completamente feliz. Você tem uma família e é completamente feliz. Não. A tua família, ela precisa estar ordenada para Cristo. Você precisa entender que o que completa você, o que traz felicidade plena, não é só casar. Não é só ter família. Mas o que traz felicidade plena é se tudo isso está orientado para Cristo. Então, qual é a ilusão de muita gente? Eu vou casar e vou ser feliz. Eu vou ter uma família e vou ser feliz. Só que aí não vai para a igreja, aí não reza, aí não busca Deus. Então, não adianta. O que completa a felicidade, o que completa a alegria é Cristo. É Cristo. Então, teu matrimônio tem que ser ordenado para Cristo. A tua família tem que ser ordenada para Cristo. Aí sim, você vive o mistério perfeito. A felicidade perfeita. Cristo. Amém? Ordena a tua família para Cristo. Ordena o teu casamento para Cristo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Glória a Deus, meu irmão e minha irmã Rezamos já um terço, 4h34 da manhã 240 mil pessoas neste momento ao vivo conosco Que alegria, que alegria estar com você Eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa E nós vamos rezar Hoje nós estamos rezando pela família E eu quero pedir pela sua família Este rosário inteiro nós queremos orar pela sua família Reza pela tua família Se você puder já vai colocando aí Alguma foto do seu familiar Pode colocar hoje diante aí do seu celular, da sua televisão Coloca foto dos seus familiares se você tem Às vezes na sua casa você guarda aquele álbum de fotos Se não, às vezes traga no coração então essas pessoas Ou se você tem alguma outra forma você pode ir trazendo Mas o importante é você trazer agora cada amigo, cada familiar Irmãos, marido, mulher, filhos Em nome de Jesus nós queremos colocar a sua família tão necessitada diante de Jesus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor A minha família é uma benção E neste primeiro mistério luminoso Nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão Deus é amor E vive em si mesmo o mistério de comunhão pessoal de amor Criando-a a sua imagem E conservando-a continuamente no ser Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação E assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão O amor é portanto a fundamental e originária vocação do ser humano Quantas pessoas dizem assim Irmã, não sei a minha vocação Quero dizer pra você que a sua vocação Ela é fundamentalmente, né? Fundamental e originária no amor A nossa vocação, a minha vocação como religiosa A vocação do Frei como sacerdote A sua vocação como marido, como esposa, como pai, como mãe Ela só tem sentido no amor E o amor que acontece dentro da família Nós vivemos hoje o celibato Na vida religiosa, na vida consagrada Mas nós viemos de uma família Olha como a família é importante Uma família que vive no amor A sua vocação, ela gera frutos pra Deus Frutos de santidade Frutos de fé Frutos de vivência Frutos de vida De vida em abundância Então, alicerce a sua família no amor Se abra o amor Você como casado Entrega os seus filhos também A gente sempre reza pelas vocações Mas desde que não seja na nossa casa, né? Que seja no vizinho Que seja outra pessoa Mas abra a sua família A vocação que Deus chamar Religiosa, sacerdotal, consagrada Pra que Deus faça a vontade dele no meio de nós Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu bom e amado Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia E no segundo mistério luminoso Nós contemplamos o milagre de Jesus Nas bodas de Cana João Paulo II disse O matrimônio dos batizados É um dos sete sacramentos da nova aliança De fato, mediante o batismo O homem e a mulher Estão definitivamente inseridos Na nova e eterna aliança Na aliança nupcial De Cristo com a igreja Que coisa mais bonita Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. E eu convido você a compartilhar essa live. Somos agora mais de 250 mil pessoas. Compartilhe essa live, mande este link para mais pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares. A encíclica vai nos dizer, os esposos são, portanto, para a igreja, o chamamento permanente daquilo que aconteceu sobre a cruz. São um para o outro e para os filhos. Testemunha da salvação, da qual o sacramento os faz participar. Neste mistério, nós queremos te pedir, Senhor, que renove nos esposos, Senhor, a generosidade, um desejo de entrega total, um ao outro e aos seus filhos. Assim como o Senhor se entregou totalmente, generosamente na cruz para nos salvar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O poupão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. A família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é, ou seja, comunidade de vida e de amor. Numa tensão que como para cada realidade criada e redimida encontrará plenitude no reino de Deus. Olha que bonito, a sua família tem que se tornar uma comunidade de vida e de amor. Por isso eu peço Jesus que seja dissipado das nossas famílias todo espírito de briga, todo espírito de desunião, todo espírito de contenda, todo espírito de rebeldia, de desobediência, de mentira. Senhor, quantas vezes a nossa família, o diabo, tem entrado? Em vez de a nossa família ser lugar de diálogo, ser lugar de amor, muitas famílias têm sido o lugar onde o diabo tem conseguido entrar e tem causado divisão, brigas, discórdias, contendas, rivalidades, invejas. Senhor, afasta da nossa família tudo que não lhe pertence. Irmão, irmã, coloque agora diante de Jesus as maiores dificuldades da tua família. Pessoas que da sua família não estão se falando, pessoas da sua família, da sua família que estão brigando, filhos rebeldes, filhos nos vícios, marido talvez distraído na vida, só pensando em jogo, só pensando em amigos, só pensando em bebida, mulheres, talvez a mesma coisa, homem, reze agora pelo teu familiar. Que a tua família seja um lugar de amor, comunidade de amor, uma comunidade de vida. E quantas coisas tem trazido a morte para a sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus restaura essa família, Jesus. Em nome de Jesus restaura essa casa. Que a minha família seja uma bênção, que essa minha família seja uma bênção. Em nome de Jesus, vai declarando bênção para a tua casa. Vai declarando bênção para a tua família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já toca os meus familiares. O Senhor vai tocando agora os meus familiares. Vai tocando agora, Senhor, agora aqueles que mais precisam de ajuda. Vai tocando, Jesus, agora aqueles que mais precisam de ti. Aqueles que estão mais afastados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia. São João Paulo diz, o amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca definitiva e abre-se a fecundidade. Essa palavra de São João Paulo, esses escritos dele, no mundo em que nós vivemos, chega a ser um escândalo. É um escândalo alguém dizer que o marido e a mulher precisam ser uma só carne, um só coração, uma só alma. Como o Frei dizia, tantas brigas, tantos desentendimentos, tantas coisas que mais os afastam do que os unem. É um escândalo dizer que o casamento é indissolúvel. Não se separa, o que Deus uniu, o homem não separa, nem o juiz separa. O juiz pode separar nesta vida, mas Deus é o juiz para a vida eterna. O casamento é indissolúvel. Então você que pensa em se casar, já pensa em se casar com essa certeza. É para sempre. Uma vez casado, para sempre casado. A não ser que seja um caso de nulidade, a igreja declara nulo. Não aconteceu o matrimônio. Mas se aconteceu, é para sempre. É indissolúvel. Então hoje o pensamento, vou casar, se não der certo, você para. Quanto tempo esse pensamento tem rodado? Quantas mentes já têm sido conformadas a isso? É o demônio agindo para destruir as famílias. Exige também fidelidade da doação recíproca, definitiva. Fidelidade. Você não se casou para viver o adultério. Você não se casou para não se doar. Marido deve se doar a sua esposa, a esposa ao seu marido. De forma definitiva, de forma integral. É para isso que vocês se casaram. O matrimônio, ele é um sacramento de serviço. Assim como o sacerdote. Frei Gilson se tornou padre para servir. Se ele não servir, não serve de nada a vocação dele. Se você também não servir como casado, um ao outro, para gerar família. A primeira comunidade, a igreja doméstica, de nada serve o teu matrimônio. De nada serve. É doação recíproca, é um para o outro e os dois para os filhos. E abre-se a fecundidade, meu Deus. Aqui quanta gente geme e chora, né? Não querem ter filhos. Não querem ter filhos. Para que é que se casam? Se não querem ter filhos, para que que casam? Ah, mas vou ter um. Querem controlar. Querem controlar a vontade de Deus. O casamento, o casal deve estar aberto a ter quantos filhos Deus quiser. Quantos filhos Deus mandar. Ah, irmão, o tempo está difícil. Sempre foi. Na verdade, se nós olharmos, era muito mais difícil antigamente. Quantos filhos os nossos avós, bisavós tiveram? Não tinha nem máquina de lavar. Tinha que lavar as fraldas, tudo na mão, não era assim? Os filhos não morriam de fome. Mas hoje querem passear. Hoje querem viajar. Hoje querem cuidar do corpo. Hoje querem fazer tantas coisas que impedem de ter filho. Então vamos tomar remédio. Vamos usar anticoncepcional. Vamos usar camisinha. Vamos usar tantas formas para prevenir. Como se filho fosse uma doença. Filho não é doença. Filho é bênção, é graça de Deus. Então se você não quer ter filho, nem se case. Porque o teu casamento não vale nada. Diferente de quem não pode. De quem tem alguma dificuldade. Mas o casal deve estar aberto para ter quantos filhos Deus quiser. Saia do egoísmo. Para de pensar só em você. É uma doação recíproca. É doação. É isso que significa casamento. É doação. Não é só prazer legalizado. Não é prazer legalizado, né? Fora aqueles que não querem se casar. Aí já vive o prazer ilegal. Mas muitos se casam para viver o prazer legalizado. Mas não querem viver o que o matrimônio exige. Coloca a tua vida diante de Jesus. Se você tem até este momento, esse pensamento. Eu não quero casar na igreja. Tá bom do jeito que tá. Ou quero casar, mas não quero ter filho. Ou quero controlar a quantidade de filhos. Eu peço Jesus, visita agora. Visita agora e vai rompendo. Vai rompendo, Senhor. Todos esses pensamentos que são contrários à vida. Tantas vasectomias mentais que foram realizadas, Senhor. Tantas laqueaduras mentais. Vai desfazendo agora, Jesus. Pelo teu nome. Pelo teu poder. Porque se o casal não se doar para ter quantos filhos o Senhor quiser. Eles não serão realizados na vocação que o Senhor os chamou. Eles não serão realizados. Não serão santos no amor. Então visita agora essas mentes. Visita e restaura. E dê a graça, Jesus, da doação recíproca, definitiva, aberta à fecundidade. Nada pior do que o mau mistério, meu irmão. Minha irmã. Eu sei que muitos sofrem desejando ter filhos. Se você tem uma alma fecunda que deseja gerar, mesmo não podendo no ventre, Deus acolhe a tua fecundidade. Nada pior do que um coração estéreo que só pensa em si mesmo, que não é capaz de se doar. Que Deus alcance cada um de nós e nos dê a graça da conversão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom e amado Jesus, perdoai os livrais do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Glória a Deus, meu irmão e minha irmã Convido você a ficar de pé na sua casa Vamos cantar mais uma vez para a nossa família Estamos meditando o Papa João Paulo II Um Papa que tanto trabalhou pelas famílias Tanto escreveu coisas belíssimas como nós estamos meditando sobre a família Canta aí na sua casa, eu e minha casa Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor A minha família A minha família é uma benção Vontade de Deus Vem proteger toda a minha família Vem proteger toda a minha família Vem proteger toda a minha família Nenhum mal tem poder sobre nós Nenhum mal tem poder sobre nós E neste primeiro mistério doloroso Nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras João Paulo II Olha que bonito O que é o recíproco dom total? É doação Eu tenho que me doar para o meu esposo Eu tenho que me doar para a minha mulher Eu tenho que me doar para os meus filhos Gente feliz daquele que entende que a vida é uma doação Ah, como é bonito Como é bonito quando a gente entende que a vida tem que ser uma doação Pode prestar atenção? Um dos maiores maus do nosso século É o egoísmo É o individualismo Então o que acontece? A pessoa acha que para ser feliz ela tem que viver para ela Eu tenho que realizar os meus sonhos Eu tenho que realizar os meus projetos Então todo mundo que me atrapalha a realizar o meu sonho Eu tenho que tirar do meu caminho, entendeu? Você pode olhar aí O que o mundo fala é isso aí Se alguém te atrapalha Tire essa pessoa do seu caminho Se afaste dela Porque você tem que conquistar os seus sonhos Você tem que conquistar as suas metas Então significa o seguinte Olhe para si mesmo individualmente E você vai correndo atrás dos seus sonhos E todo mundo que se atravessar o seu sonho Você tira do seu caminho O que está te atrapalhando Eu digo que Eu digo que muito Você não vai conseguir ser feliz assim A felicidade ela se encontra na doação A felicidade se encontra no serviço Quem disse isso foi Jesus A mais alegria em dar do que em receber É uma palavrinha tão simples Mas que o mundo não entende A mais alegria em dar do que em receber E Jesus então está querendo dizer em outras palavras Você é muito mais feliz Você é muito mais alegre Quando você se doa ao outro Do que quando você vive para si Não tenha medo da doação E qual é o lugar que a gente começa a aprender a se doar? É na família A família é o lugar É o berço Onde a gente aprende que tem que se doar A família é o lugar onde a gente aprende a se doar um pelo outro O filho tem que se doar pelos pais Os pais tem que se doar pelos filhos O marido tem que se doar pela esposa A esposa pelo marido Os netos tem que se doar aos seus avós E assim é a vida E a família ensina que a vida é doação Que bênção que é a família Que bênção que é a família Nos ajude Senhor A entender que a vida é doação Que nós não vivamos para nós mesmos Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo Jesus nos ensina isso Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. O princípio interior, a força permanente e a meta última de tal dever é o amor. Como sem o amor, a família não é uma comunidade de pessoas, assim sem o amor, a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. O princípio interior, então, deve ser a base para nós, um valor para nós. O amor precisa ser um valor. O amor também é a força, é aquilo que nos move e faz a gente caminhar. E também é a meta última. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados por amor e para amar. E como diz São João Paulo, sem o amor, a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se. Então, peçamos ao Senhor esta graça. A graça do amor ser para nós princípio, força e meta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. A caridade conjugal, disse João Paulo II, é o modo próprio e específico com que os esposos participam e são chamados a viver a mesma caridade de Cristo, que se doou sobre a cruz. Olha que bonito, o modelo de amor é quem? É Jesus. O nosso modelo de amor é Jesus. A gente costuma muitas vezes dizer, ah, a paciência tem limite, ai, não sei o que. Lembre-se que o teu modelo de amor é Jesus. Ah, mas tal fulano fez também isso, eu também vou fazer. Não, o teu modelo é Jesus. Ah, mas meu marido fez isso, eu também vou pagar com a mesma moeda. O teu modelo é Jesus. Por isso ele mesmo disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O modelo de amor sou eu. O modelo de amor sou eu. E olha o amor dele, ele está sendo agora coroado de espinhos, estão batendo na cara dele, estão cuspindo na cara dele, colocaram um manto, colocaram uma madeira na mão dele, zombaria total. E ele está fazendo o que? Ele está quieto. Manso e humilde de coração. E na cruz ele vai perdoar todos. Então, ele é o modelo de amor, nunca se esqueça, o modelo de amor é Jesus. É ele que nos inspira. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. São João Paulo diz, o Espírito que o Senhor infunde doa um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem, como Cristo nos amou. O amor conjugal atinge aquela plenitude para a qual está interiormente ordenado. O Espírito, o Espírito Santo, ele infunde e doa um coração novo e nos torna capazes de amar. Coloca a mão no teu peito, no teu coração agora. E pede para que o Senhor cumpra a palavra de Ezequiel na tua vida. Fala, Senhor, arranca do meu peito este coração de pedra. Nós trazemos em nós pelo pecado original um coração orgulhoso. Um coração que quer ter razão. O Frei falava do amor, o exemplo de amor para nós é Cristo. Por que Cristo era capaz de calar? Porque Jesus é humilde. Fala, Senhor, me dá um coração humilde. Porque eu quero ter razão. Eu não quero ficar por baixo. Eu estou preocupada demais com o que os outros acham de mim, com o que os outros pensam a meu respeito. Senhor, me dá um coração humilde. Um coração capaz de amar de verdade. Capaz de se abaixar. Irmão, o que é amar de verdade? É se abaixar. É lavar o pé do outro. Jesus lavou o pé, os pés dos apóstolos. Essa era uma atitude dos escravos. Jesus se fez escravo. Amar é se tornar escravo do outro. Às vezes a gente responde, ah, não sou teu escravo. É sim. Pelo amor nós somos escravos uns dos outros. Ser escravos uns dos outros no amor de São Paulo. É ser escravo. É se abaixar. É aceitar a humilhação em silêncio. Como é difícil. É mais fácil aceitar uma dor física, aceitar uma enfermidade, do que aceitar uma humilhação calado. Jesus, arranca do meu peito, do nosso peito, esse coração tão empedrado, Senhor. Tão orgulhoso. Arrogante. Esse coração, Jesus, que quer ter razão. Este coração que quer aparecer muitas vezes. Este coração, Jesus, que quer ser elogiado. Este desejo em nós de elogio, de recompensa. Isso nos impede de amar de verdade. Porque nós queremos amar quem nos ama, quem é bom. Nós queremos amar aqueles que são agradáveis para nós. Mas nos contrariou, a gente cancela. Paro de seguir. Falou uma coisa que eu não gosto? Paro de seguir. Não é assim a regra de hoje? Nós não somos capazes de amar, porque temos um coração orgulhoso. Quando Jesus, ele está na Santa Ceia, ele dá ali o pão e o vinho. A sua carne, ele institui a Eucaristia. Nós já rezamos neste Rosário. Ele deu para quem a Eucaristia? Deu para João, que permaneceu do seu lado até o fim. Jesus sabia que João permaneceria. Mas ele deu também para Pedro. Pedro que o negou. Jesus sabia que o Pedro negaria. Jesus deu a comunhão para Judas, sabendo que Judas o trairia. Porque Jesus é amor. Isto é amar. É muito bonito nós dizermos, eu amo. Eu te amo. Mas a primeira coisa errada que você fizesse é, sai da minha vida, não aparece mais. Isto não é amor. O amor que não é capaz de perdoar, um amor que não é capaz de compreender, de acolher, de aceitar o outro como ele é, isto não é amor. Dá-nos um coração semelhante ao teu, Jesus. Um coração que acolhe, um coração que ama. Um coração que perdoa, um coração que se entrega. Um coração que serve. Santa Terezinha ensina para nós o amor nas pequenas coisas. Se nós esperarmos grandes oportunidades para amar, meu irmão, minha irmã, nós não vamos amar. Como que você ama? Buscando um copo de água. Alguém está te pedindo. Você está cansado, você quer filho. A mãe fala, filho, pega um copo de água. Essa é a hora de você amar. Vai buscar o copo de água. Mas primeiro a gente tem que cantar a ladainha, não é assim? Ai, mãe, fiz isso, fiz aquilo, estou cansada, sei lá. Já perdemos a oportunidade de amar. Você ama quando você estende a toalha molhada do marido sem brigar. Você ama quando você lava a roupa do seu esposo, quando você cozinha para ele com amor. Quando você cozinha para os seus filhos com amor. A mãe ama quando ela levanta para trocar a fralda, para cobrir a criança a noite inteira se for preciso. É cansativo? É. O amor, ele exige sacrifício. Amor não é prazer. Jesus não sentiu prazer na cruz. Foi um sacrifício. Amor sem sacrifício não existe. Isso é amar. Então vamos pedir a graça de amar, mas amar de verdade. Amar com sacrifício. Amar com coração humilde. Amar disposto a se calar, a se abaixar. Nós precisamos aprender a nos abaixar diante dos outros. Abaixar no nosso orgulho. O nosso orgulho que quer estar em pé, que quer saber tudo. Que quer ser melhor que os outros. Que quer os melhores lugares. Que quer os aplausos do mundo. Do que nos vale. Tudo isso é passageiro. Do que nos vale os aplausos. Um dia nós vamos morrer, será que seremos lembrados? Provavelmente não. A não ser que tivermos amado muito. Muito. Então seremos lembrados pelo amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom e amado Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quinto mistério doloroso nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus Papa João Paulo II diz Os esposos estão vinculados um ao outro da maneira mais profundamente indissolúvel A sua pertença recíproca é a representação real através do sinal sacramental da mesma relação de Cristo com a igreja Cristo está se entregando agora pela sua igreja Vamos meditar Jesus morrendo na cruz por nós Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero convidar você a ficar de pé, 5h31 da manhã, somos mais de 288 mil pessoas. Meus queridos, estamos hoje terminando mais uma semana de rosário, quanta bênção nós vivemos essa semana, quanta bênção. Tenta agora fazer um filme, um filme dessa semana, na sua mente. Tenta trazer tudo que a gente já viveu. Ah, quanta coisa boa a gente já viveu, quanta coisa boa a gente já experimentou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louvo ao Pai por revelar teu nome aos pequenos. Jesus, que tem o dom de amar, e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu espírito para transformar meu coração. E neste primeiro mistério glorioso nós contemplamos a ressurreição de Jesus. O sacramento dá-lhes a graça e o dever de recordar as grandes obras de Deus e de as testemunhar aos filhos. Dá-lhes a graça e o dever de realizar no presente, um para com o outro e para com os filhos, as exigências de um amor que perdoa e que redime. Enquanto profecia, dá-lhes a graça e o dever de viver e de testemunhar a esperança do futuro encontro com Cristo. Neste mistério, Senhor, nós queremos apresentar as diversas famílias que foram destruídas pela falta de perdão, Senhor. Quantos maridos que não falam mais com suas mulheres, pais que não falam com seus filhos, não há diálogo. Nós apresentamos, Senhor, todas estas realidades. Tu que és o nosso modelo de amor. Tu que nos dá um espírito que transforma o coração, Senhor. Dá também, Jesus, esta graça ao nosso coração de perdoar. De perdoar aqueles que nos feriram. Para que assim, Senhor, nós sejamos testemunhas da tua esperança neste mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. São João Paulo II disse, os esposos são irmãos e servem conjuntamente sem divisão quanto ao Espírito, quanto à carne. São verdadeiramente dois numa só carne, e onde a carne é a única, o único é o Espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. A essência e os deveres da família são, em última análise, definidos pelo amor. Por isto é lhe confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor. Qual reflexo vivo e participação real do amor de Deus pela humanidade. E do amor de Cristo pela igreja, sua esposa. Este mistério da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Eles estavam reunidos com medo. O que os regia era o medo. E ali se colocaram em oração, pedindo a graça, a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo que é o amor. Se tem te faltado essa graça de amar, peça o Espírito Santo. Ele é o amor. Ele é o amor no seio da Santíssima Trindade. Saíram dali amando. E depois dos apóstolos se dizia, Vê de como se amam, porque foram capazes de amar a partir da experiência do Espírito Santo. Você que está com dificuldade de amar no seu casamento, diga, vem Espírito Santo. Está com dificuldade de perdoar, diga, vem Espírito Santo. Está com dificuldade na sua casa com seus filhos, diga, vem Espírito Santo. É preciso clamá-lo. Ele é o amor. É Ele quem nos ensinará todas as coisas. Então, que este mistério nós possamos pedir, desejando sermos verdadeiramente alcançados e tocados, transformados por este Espírito Santo que é o amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. João Paulo II disse, esta revelação chega a sua definitiva plenitude no dom do amor que o verbo de Deus faz à humanidade, assumindo a natureza humana e no sacrifício que Jesus Cristo faz de si mesmo sobre a cruz pela sua esposa, a igreja. Neste sacrifício descobre-se inteiramente aquele desígnio que Deus imprimiu na humanidade do homem e da mulher. Desde a sua criação, o matrimônio dos batizados torna-se assim o símbolo real da nova e eterna aliança. É tão bonito isso, o casamento está alicerçado em Cristo, é sacramento. Eu quero hoje louvar a Deus pelos casamentos. Sacerdócio é uma vocação tão bonita, mas os matrimônios também. Olha, eu sou feliz por ser padre, mas sou tão feliz também quando vejo matrimônios. Então, a sua vocação também é muito bonita. Aliás, eu só sou padre hoje por causa de um pai e de uma mãe. Então, a vocação matrimonial é a coisa mais linda que tem. E aqui, com essas meditações de hoje, nós vimos a beleza do matrimônio. Eu quero aproveitar mais uma vez este rosário. Eu quero louvar a Deus por nossa comunidade Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Hoje, nós vamos ter a graça de ter mais um diácono para a igreja. Em breve, mais um sacerdote. Nós, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, já perdi as contas, mas eu creio que somos uns 20 sacerdotes por aí, ou menos, um pouquinho mais. 20 sacerdotes em 20 anos. Obrigado, Jesus. Mas eu quero também aproveitar este mistério. Eu quero mandar um abraço muito especial ao Instituto Récede. Porque o Instituto Récede, esses dias, anunciou a grande graça que eles vão ter o seu primeiro diácono e o seu primeiro sacerdote em breve. O Instituto Récede, que é uma bênção para o nosso Brasil e para o mundo, há tanto tempo, e rezava por essa graça, Eu, todas as vezes que visitava o Instituto Récede, eu sempre desejava com eles essa mesma graça. E fiquei muito feliz com essa notícia, de que vai ser ordenado o primeiro irmão diácono, o primeiro, o primeiro irmão diácono, o irmão Immanuel Maria. Eu quero colocar aqui, diante de Deus, o irmão Immanuel Maria. Quero colocar o Instituto Récede, as pessoas da Madre Kelly Patrícia, Madre Jane, e todos os irmãos e as irmãs. Eu tenho certeza que esse Instituto vai crescer ainda mais, vai de unção e de graça, e é um presente que Deus está dando. Mais um sacerdote, um sacerdote do Instituto Récede. Eu louvo a Deus e rezo com eles, porque eu sei que é um momento de grande alegria, o primeiro sacerdote de uma comunidade religiosa que tanto nós amamos. Então vai aqui as nossas orações, nós nos unimos em oração. E que bençam, e que venham mais sacerdotes para a Igreja de Cristo. Santos sacerdotes, nós oramos, nós rezamos. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério glorioso nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Esta totalidade do amor conjugal corresponde também às exigências de uma fecundidade responsável, que orientada como está para a geração de um ser humano. Neste quinto mistério nós apresentamos a Ti, Jesus, pelas mãos da Nossa Mãe, Rainha, Virgem Maria, todos os casais que desejam ter filhos. E colocamos também, Senhor, todos aqueles que aguardam nas filas de adoção, que a Tua Divina Providência possa alcançar, Senhor, estes filhos nesta hora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Divinai-vos agora e para sempre Tomá-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer Vos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Meu irmão e minha irmã, eu quero louvar a Deus pela sua vida Nós somos agora mais de 296 mil pessoas A sua fidelidade tem sido incrível Nós já estamos chegando ao final dessa quaresma Parabéns para você Parabéns, parabéns Quanta gente sendo fiel Sendo fiel Louvado seja Deus Lembrando que semana que vem vai ser uma semana muito especial Muito especial O propósito do dia hoje é o mesmo Eu não vou acrescentar outro propósito O seu propósito é trazer 10 pessoas Para a semana que vem 10 Eu quero reafirmar este propósito 10 pessoas para a semana que vem Segunda-feira nós vamos orar sobre a vida financeira Sua vida financeira Vai trazendo Eu esqueci de avisar Mas para esse dia traga a carteira de trabalho Traga seus currículos Traga tudo que envolve sua vida financeira Processos na justiça Nós vamos orar pela inveja Quebra de inveja Terça-feira é dia de São José Nós vamos fazer orações especiais com São José E vamos rezar pela libertação das maldições A libertação dos vícios Você vai trazer tudo que está ligado a essa realidade na sua vida Quarta-feira nós vamos abençoar toda a sua casa Todos os cômodos da sua casa A bênção da casa Quinta-feira nós vamos pedir a efusão do Espírito Santo Sexta-feira nós vamos ter aqui a presença do padre Marcelo Rossi rezando com a gente Sábado nós vamos fazer a consagração da família Da casa e do Brasil A Virgem Maria Ao Imaculado Coração de Maria Vai ser muito especial Vai ser muito especial Muitos milagres vão acontecer Muitas curas vão acontecer Se prepare para essa semana Descansa esse final de semana Amanhã não tem rosário Descansa Vem animado Mas lembre-se Eu preciso trazer dez pessoas novas Para cá Cada um de vocês tem essa missão Todo mundo aqui tem essa missão Cada um trazer dez Amém? Ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meu Deus eu creio Adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus eu creio Adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Vamos orar pelos doentes Queremos, todo dia estamos colocando os doentes aqui A gente sabe do sofrimento que é Tanto para quem está doente Quanto para quem está cuidando de doente Quantas pessoas cuidando dos doentes Quantas pessoas sofrendo porque alguém que você ama está enfermo Vamos orar Só colocar um menininho que se chama Miguel Cinco anos da minha cidade com câncer Miguel, vamos pedir para que a Virgem de Guadalupe agora Visite o Miguel neste momento Que a Virgem de Guadalupe agora visite o Miguel E visite todas as crianças Visite todos os doentes Nas UTIs, nos hospitais Nas casas No dia hoje, mamãe Hoje é o seu dia Que hoje seja um dia de tantos milagres Você que está enfermo, coloque agora a mão na tua enfermidade Se você pode E pede a cura para Nossa Senhora A Virgem de Guadalupe Visita agora famílias Mulheres que querem engravidar Hoje foi falado tanto disso Mulheres que querem engravidar E nunca conseguiram Ou já conseguiram Que tiveram tantas perdas Senhor, eu te peço Pela intercessão da Virgem de Guadalupe Que milagres aconteçam no dia Neste dia Nesta hora Diga comigo com fé Imaculada Mãe Imaculada Mãe Santa Maria de Guadalupe Santa Maria de Guadalupe Saúde dos doentes Saúde dos doentes Nas tuas mãos de enfermeira celestial Nas tuas mãos de enfermeira celestial Que curaram João Bernardino Que curaram João Bernardino E nos trouxeram rio de luz E nos trouxeram rio de luz De vida e de saúde De vida e de saúde Coloco a minha fé Coloco a minha fé A minha esperança A minha esperança Todos os meus sofrimentos E todos os meus sofrimentos Para que os possa unir A paixão do teu filho Jesus Cristo Para que os possa unir A paixão do teu filho Jesus Cristo Como meio de salvação Como meio de salvação Para mim e para os meus irmãos para mim e para os meus irmãos, a partir deste momento, aceito tudo, o que o sagrado coração do seu filho me envia, quero completar na minha vida, o que falta a sua paixão redentora, confio que me dará força, e tudo o que precisar, para encontrar minha saúde espiritual, e também a minha saúde física, e também a minha saúde física, e também a minha saúde física, se for para a glória de Deus, e o verdadeiro bem de minha alma, amém, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Eu quero, levante seus objetos para serem abençoados, eu quero abençoar agora cada objeto, a água, o sal, o óleo, imagens, terços, escapulários, velas, crucifixos, que tudo agora, Jesus, seja consagrado, que este objeto carregue a tua graça, que traga bênção para esta casa e para esta família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.